essa é a solta em milagres 6 e 29 agora vou colocando o celular aqui no ponto o tempo tá bom abriu tudo tá vendo ó senti de mostrar uma beleza senti milagre tá fechado tá lá pra cá tá tudo aberto é isso aí o trabalho A CIDADE NO BRASIL Milagres 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 Milagres